Oi pessoal, sejam bem com vocês, hoje eu vou mostrar meu bebê report, vem comigo Ele tá na cama, ali tá ele, ele ama dormir aqui, tudo cobertinho, olha que fofo Olha, eu coloquei essa cobertinha nele, agora eu vou pegar ele Olha, gente, que cuti-cuti de mamãe, eu sou cuti-cuti de mamãe Olha, é muito cheiroso, o nome dele é Bruno É, eu sou cuti-cuti de mamãe, meu Deus do céu Olha isso, gente, eu consigo com esse cabelinho Lindo, tá todo cabelado, porque eu dormi, aí sabe, mamãe, eu me mexo muito quando eu dormo Agora eu vou arrumar ele, gente, vem comigo Vou pro quarto, ó, pra gente poder arrumar ele Que tá uma bagunça, a gente ignora porque a gente acabou de acordar A gente acabou de acordar Que é eu e minha irmã, gente, a gente, vocês não entendem, a gente é muito preguiçosa Ai, não fica muito legal A gente é preguiçosa Ai, olha como tá aqui, vou pegar Olha, gente, esse pente Que lindeza O pente que veio com ele Olha isso Olha isso como é lindo Olha, é muito fofo É um pentezinho do Pato Donald's, baby E esse aqui é uma escovinha normal Que é a nossa mantinha Aqui tava um, deixa pra ver o vermelho Nossa, rasgou Porque a gente mesmo que colocou, a gente era bem pequenininha, né? Segurando agora o Bruno, olha o cabelo, gente Olha o cabelo da pessoa Agora vamos pentear Ai, meu Deus do céu, pentear Vamos pentear o cabelo Vamos pentear Pegar a covinha Vou pegar isso aqui, pente Ai Pronto Olha aqui, gente Pera aí Olha aqui, gente Eu tô penteando o cabelinho dele, ó Agora eu vou pegar isso aqui Gente, espera só um pouquinho Só pra ela não ficar toda frita Porque na bosta do celular A pessoa não vem O negócio pra cortar Não vem o pause O pause pra Pra poder cortar Então, aí eu tenho que fazer tudo na correria Faz logo o negócio pra fazer tudo na correria Então, aí eu tenho que fazer tudo na correria Eu tenho que fazer tudo na correria E aí Acabei já aqui de arrumar o cabelinho dele Agora eu vou pegar uma coisinha Vou poder jogar Pra ficar bem durinho, gente Eu jogo isso aqui no cabelinho dele Olha Então, agora eu vou jogar Começa tudo Aí depois eu jogo Aí quando seco o cabelinho dele Fica super cheiroso E durinho Aí eu começo a moldar com o meu nome Aí quando seco o cabelinho Quando seco Olha Quando eu seco a minha mão Olha Veja Um espetinho dele Gente, eu vou mostrar o biquinho dele Ah, filho Vou mostrar o biquinho Então, mas foi esse o vídeo Tchau, tchau 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 Tchau